Alô galera, voltei aqui rapidinho, Vidente Lindomar na área, o Vidente que não mente, o Vidente diferente. Eu já até tô aqui pronto pra poder me recolher, porque eu tô cansado, tô andando meio cansado, mas eu tive uma visão, veio algo de uma confusão muito grande, uma confusão muito grande, uma bagunça, tipo polícia, tipo essas coisas relacionadas ao governo, ao governo, relacionadas ao Bolsonaro. E vendo que a esquerda tá desesperada, porque quanto mais coisas eles inventam sobre o presidente Jair Bolsonaro, mais ele cresce, mais ele se fortalece, até porque o povo brasileiro não é burro. E tá vendo o que o Supremo Tribunal está fazendo. Estão vendo que tudo isso é pra soltar o ex-presidente Lula, corrupto e ladrão. Não tem jeito. E então, o grupo Legião, os membros da Legião, estão dispostos a tudo pra derrubar o Bolsonaro. Vendo que até pessoas de dentro do partido do Bolsonaro, tem gente filtrada ali, tem gente que quer que ele morra. Então, eles têm que ficar bem atentos pra algum ataque, algum atentado. Eles têm que ficar atentos porque pode ter sabotagem, sabotar algo, uma aeronave ou alguma coisa, porque eles estão dispostos a gastar milhões e milhões pra poder tirar o Jair Bolsonaro do poder. Mesmo que seja através da morte dele. Então, o negócio tá meio complicado. Só que, com certeza, o Bolsonaro também sabe disso, ele deve estar se preparando pra isso. Deve ter mais segurança lá do que tem normalmente, mas tem que estar sempre atento, porque a esquerda, o Legião, eles estão todos enlouquecidos. Porque quanto mais coisa parece que agora vai derrubar o presidente, cada vez ele se fortalece mais. E passando pra 2020, ele vai se fortalecer mais ainda. Porque a estrutura que ele tem feito durante esse ano vai dar resultados a partir de 2020. Então, é isso que eu tive, é isso que eu vi. Mas, espero que nada de ruim aconteça, porque nós temos que seguir em frente. O Brasil tem que andar, o povo precisa de viver. E o presidente Jair Bolsonaro, ele tem boas intenções. E o escândalo que teve lá foi porque ele mandou investigar o próprio partido dele. Por causa desse negócio de laranjas que foram lá eleitos, por causa dessas pessoas. Ele mandou, então, escândalo, entre aspas, veio por causa disso. Essa guerra do próprio partido é por poder, dinheiro, negócio de fundo eleitoral. Então, eles... é difícil. É muito pilantra, muito pilantra. Num país onde 90% dos políticos são corruptos, não prestam, não valem nada. E a minoria é bom, são políticos de quê?